Então, nessa unidade, nós vamos falar um pouco das modalidades narrativas. Na verdade, vocês já têm o material, já estão lendo esses materiais, quero crer que a maioria, inclusive, já tem ele lido, né? Então, nesse momento, o que a gente vai discutir aqui é bem, de uma forma bem sintética, eu vou fazer a leitura de um texto, que eu acho que vai funcionar bem para a gente compreender um pouquinho melhor, é dar uma explanação do que, então, seriam essas modalidades narrativas. Então, a gente está pensando aqui que as mais frequentes, ou as que tornaram-se mais frequentes, frequentes são aquelas, o conto, a novela, o romance e a crônica. Então, essas modalidades, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. E a gente considera uma delas nas suas especificidades e precisam ser tratadas de formas separadas. Por que isso? Porque sobre o conto, ele vai surgir na Idade Média como um relato rápido de acontecimentos. Então, é assim a narrativa mais antiga, dentro dessa lógica que a gente tem do texto, do papel do livro, né? Então, contar histórias é uma narrativa antiga, ela começa, então, verbalizada, depois ela ganha esse formato escrito, né? E é um relato rápido de acontecimentos. Então, considera-se, por exemplo, aquele conflito narrado, né? Entre Caim e Abel, no texto bíblico, ou dos contos da Mil e Uma Noites, como dois bons exemplos do que seria o conto. Ele tem como característica um só conflito, uma só ação. Então, ele é narrado de forma rápida, né? A novela, idem ao conto, ela é curta também. Ela se diferencia pela quantidade maior de conflitos internos na narrativa. Nós temos o modelo das novelas brasileiras, né? Que a televisão, ela vem gerando ao longo das décadas, né? Então, um exemplo de novela de vários conflitos internos é aquele, que é o que a gente está falando aqui. E temos também uma certa autonomia entre elas, né? Mas vai marcando a diferença nas suas narrativas. É isso que a gente pondera, né? E é isso que a gente tem apresentado para vocês, né? O romance já é algo mais, digamos, um pouco mais robusto, né? Então, ele tem uma quantidade, acaba tendo uma quantidade maior de páginas, né? A gente vai perceber que são vários conflitos acontecendo dentro do romance, ou um único conflito que se desdobra em outros tantos acontecimentos. E é mais interessante porque ele é o mais novo, né? Vamos colocar assim, ou o mais recente de todas as narrativas aqui apontadas, né? Ele vem, assim, ele tem uma certa distância da oralidade, porque eu conto, você pode contar para uma pessoa determinado acontecimento de forma rápida. Você pode narrar rapidamente o capítulo de uma novela. Mas o romance é bacana que você pegue o livro, sente e leia o livro, né? Não só de forma física, mas também através do e-book nós temos alguns que nós estamos sugerindo e disponibilizando na nossa midiateca, né? E o interessante, né, é como a gente vai pensar, então, a questão da crônica, né? E aí nós temos esse material que eu acho muito bacana, né? É muito interessante, composto pelo Itaú Cultural. E que está disponível, inclusive, né? Para quem tiver a oportunidade de conhecer o museu da língua portuguesa em São Paulo, vale a pena verificar o andar onde está situado essas modalidades narrativas, né? E aí a gente vai perceber, então, a presença da crônica lá, né? Por quê? O Brasil é tido como o lugar dos grandes cronistas. Então, nós temos cronistas extremamente conhecidos, né? E nós temos, assim, uma produção de crônica muito interessante e bastante fértil aqui no Brasil. Vale a pena, né, a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque nós temos o Machado de Assis, né? Que inicia, então, esse caminho da crônica no Brasil. O Olavo Bilac, o Carlos Drummond de Andrade. Rubem Braga é um outro importante também. O João Baldo Ribeiro e o Mário Prata, né? E aí, para exemplificar um pouquinho aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer uma leitura de uma crônica, né? É dentre esses vários modelos que nós temos aqui. Vamos, então, com o Machado de Assis. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor, disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo-a sobre a casaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjeturas acerca do sol e da lua. Outra sobre a febre amarela. Manda-se um suspiro a Petrópolis. E la glace es romp. Está começando a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaac e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso, é provável, é certo, que o calor era mediano. E não é prova, do contrário, o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões. Uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates. Não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhes perder o paraíso, cessou, com essa degradação, a vantagem de uma temperatura igual e agradável. Nasceu o calor e o inverno. Vieram as neves, os tufões, as secas. Todo o cortejo de mares distribuídos pelos doze meses do ano. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas as plantações do morador fronteiro e logo as tropelias amatórias do dito morador e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Que eu, sabedor ou conjeturador de tão alta prosápia, queira repetir o meio de que lançaram mãos as duas avós do cronista. É realmente cometer uma trivialidade e, contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar à canícula o lugar de honra que lhe compete. Seria, mas eu dispensarei esse meio quase tão velho como o mundo. Para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Não afirmo sem prova. Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de manhã, um dia ardente como todos os diabos e suas respectivas habitações. Em volta de mim ouvi o estribeiro geral. Que calor! Que sol! É de rachar passarinho! É de fazer um homem doido! Íamos em carros. Apeamos-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das onze horas batia de chapa em todos nós. Mas sem tirarmos os chapéus, abrimos os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele lugar, esbarramos com seis ou oito homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta, a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros e daí as nossas casas ou repartições. E eles? Lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? Então é interessante essa crônica do Machado de Assis porque ele vai brincar justamente com o nascimento da crônica. Essa crônica está publicada em 1994, mas ela foi escrita em 1º de novembro de 1877. O interessante é que o tema dessa crônica do Machado de Assis é a própria crônica, sua origem e natureza. Então ele vai brincar com a crônica falando da questão da crônica. Os pobres diabos que ele vai falar na crônica servem para ilustrar o que ele chamou de a verdade mais incontestável, a de que ninguém se deve queixar porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Então ele problematiza isso, ele faz uma crônica do dia a dia, de algo que ele observou no cemitério e a partir disso então ele produz esse texto que nós lemos aqui para vocês. Vale a pena então conferir o nosso material, nós temos outros exemplos ali de crônica, do romance, do conto, que vale a pena depois vocês se debruçarem, utilizando sempre as nossas plataformas, a nossa biblioteca e conversando com as nossas tutoras. Ok? Obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto